E aí pessoal, estamos de volta aqui para falar sobre anime Porque a gente tem uma temporada cheia de estreias nesse janeiro Normalmente as temporadas de anime são conforme as estações Então essa é a temporada de inverno e a gente está assistindo muita coisa Tanta coisa que não vale a pena a gente fazer um vídeo para cada um A gente decidiu reunir 5 animes novos que estrearam em 2019 Que vocês podem começar a ver agora porque eles recém estão na sua metade nesse momento Sexto episódio por aí e todos eles são bem divertidos e bem... Bem diferentes um do outro Bem diferentes um do outro, a gente escolheu um leque variado de animes com muita coisa boa A maioria deles é fácil de acompanhar, Amazon Prime ou Crunchyroll, todos eles E todos eles são qualidade muito boa, então enfim, vamos começar a falar dele Bom, o primeiro que a gente vai falar é The Rising of the Shield Hero Um anime que está fazendo bastante sucesso no Japão e aqui no Ocidente Porque levantou também algumas polêmicas em alguns momentos Mas em geral é uma história bem de boas e um anime muito bem animado Conta a história de um rapaz que é transportado por uma... Como é que a gente chama de um otaku normal Que é transportado para uma terra mágica de RPG Basicamente se chama o Isekai esse tipo de... Esse gênero de anime que já virou um gênero De pessoas sendo transportadas para mundos fantasiosos E ele é um dos quatro lendários guerreiros Então são quatro guerreiros É o guerreiro do escudo, que é ele O guerreiro da lança, o guerreiro do arco e flecha E o guerreiro da espada Esses quatro têm que deter ondas de malignidade Que vão destruir o planeta se não tiverem esses quatro heróis reunidos juntos E eles não podem sair desse mundo até que eles detenham, destruam o mal supremo E saiam vencedores Essa história começa então, só que ninguém gosta do Shield Hero Todo mundo acha que o herói do escudo é meio perdedor É um cara que não serve para bosta nenhuma Porque ele só tem um escudo e o escudo não serve para atacar Então logo no primeiro episódio Ninguém quer ficar com ele Ele não consegue montar uma party para ajudar ele Um grupo para ajudar ele Mas uma garota se disponibiliza E ela acaba traindo ele Acaba ferrando com a vida dele Ele se torna um párea dessa sociedade Ninguém quer saber dele Ninguém quer ajudar ele E ele tem que se virar sozinho Então ele abraça essa ideia de que ele é um filho da puta E ele decide ser um filho da puta E ao mesmo tempo proteger todo mundo Então ele contrata uma escrava E a partir daí começa a se desenrolar a história Contrata né, ele compra uma escrava né E aí começa a história a se desenrolar Com ele sempre sendo ferrado pelos colegas dele Heróis lendários E tendo que sobrepujar essas dificuldades E tentar se tornar o herói que vai proteger a terra E é um anime muito bem feito Como eu disse, ele tem uma animação muito boa E a história dele Tem aquela sensação de Harry Potter Nos primeiros livros Quando tu lia e acontecia as coisas Filha da puta com ele Que o Draco Malfoy fazia as coisas E tu sentia aquela raiva assim, sabe Porque, meu Deus, só acontece injustiça com esse filho da puta Acontece direto injustiça com esse cara E essa motivação é que faz com que a gente continue vendo o anime Que tem altos e baixos E tem alguns momentos que são super divertidos E tem outros que são super genéricos assim Mas em geral é um anime bem legal Divertido Eu acho que as polêmicas são um pouco infundadas Eu mesmo fiquei meio chateado com algumas coisas que aconteceram Aparece em alguns momentos algumas coisas Que eu tipo, pra que fazer isso? Mas logo depois eles consertam E tu vê que o anime é super divertido É super bem feito E super legal Não precisa ter a problematização que foi feita em cima dele Recomendo Tá no sexto episódio agora Bem divertido Rising of the Shield Hero Eu não lembro o nome dele em japonês Mas vai estar aqui embaixo O próximo que a gente vai falar É um dos meus favoritos da temporada Se não o meu favorito É Quintessential Quintuplets Que é um anime que a gente nunca teria descoberto Se a gente não tivesse visto o vídeo do Mother's Basement Falando tão bem dele Porque Arém é um tipo de Anime que a gente não assiste muito Não Apesar de que um dos meus animes favoritos de todos os tempos Quando eu parei pra analisar É um arém Que é Tentimuyo Eu nunca tinha parado pra pensar Que Tentimuyo era um anime de arém Na primeira vez que eu ouvi falar desse termo Automaticamente eu fui pra Tentimuyo Porque eu disse Nossa É um arém Um arém Um anime de arém É um que tem um protagonista Geralmente um protagonista masculino E ele tem diversas protagonistas femininas Com personalidades diferentes Interessadas nele E eu gosto de Quintessential Quintuplets Porque não é tão na cara Que as personagens femininas Estão interessadas nele E nem que ele tá interessado nelas É a história dessas Quintuplas Que tão indo muito, muito mal na escola E esse protagonista é contratado Pra ser tutor delas Só que elas não querem estudar Porque elas não acham E elas não acham que elas precisam dele pra estudar Porque elas são muito burras Elas são extremamente Elas não se importam com a escola É essa a questão Elas são podres de ricas Elas são podres de ricas Elas tem outros interesses na cabeça delas E ele tem que De algum jeito convencer elas Que elas precisam estudar Pra ele não perder o emprego dele Porque ele é extremamente pobre E o pai dele tá cheio de dívidas É verdade E ao mesmo tempo Se aproximar delas E ser amigo delas É Porque ele começa a ver Que é sendo amigo delas Que ele vai conseguir Ensinar elas E as Quintuplas São muito fofas Muito queridas O anime é muito engraçado Todo final de episódio Tem a trivia das Quintuplas Em que elas ficam falando Um monte de besteira Que é muito engraçada Tipo No episódio Anteanterior No quinto episódio A gente tá falando Da Iotsuba Eu acho Ah, a Itch aqui é A mais popular De nós cinco E daí a Iotsuba Todo Ah, e eu? Ah, você certamente Tá no top cinco Das mais populares Entre nós Tipo, ah, meu Deus É muito É muito É um anime Muito engraçado Muito fofo E muito Apaixonante E tem uma Maquete legal Que logo no primeiro episódio A gente vê Que ele Dá um pulo de anos No tempo E a gente vê ele Casando com uma das Quintuplas Só que elas são Elas são Quintuplas Elas são gêmeas Elas são iguais Elas são iguais Não tem como tu saber Com quem é Eles não querem Que tu saiba com quem é Eles dão um take No rosto dela E tu fica É, eu não sei quem é É Então, tipo, eles dão Eles criam essa Essa questão de que Vai acontecer alguma coisa Ele vai casar com uma delas Qual delas E aí toda vez Tu começa a torcer Para alguma delas Óbvio que esse é O objetivo do episódio Mas todo episódio Tu começa a torcer Para que ele case Com uma delas Porque ela é muito legal É, no começo Era a primeira Que eu sempre esqueço O nome dela Depois a Miko Que é a que eles Estão dando mais A indicação de que Ela estava ajudando Para ele agora E agora no final do episódio A Itika ficou meio assim Sabe? É a minha torcida Para a Miko Porque ela é muito fofinha É, a minha torcida Também é para a Miko E a Nino odeia ele E a Itzuba Ama todo mundo Então, tipo Ela eu acho que está Fora da corrida Porque ela gosta Todo mundo Ela é legal Ela fica amiga Da irmã dele Eu estou torcendo Para ela também Então Eu gosto muito De Quintessão Porque é um anime Feel good É, e é um humor Super goofy Super patetão É muito divertido De assistir mesmo É muito divertido E não tem nenhuma personagem Que tipo Ai, eu odeio essa personagem Eu não quero Mas eu ia ser anime Que eu tenho esse personagem É É um areia que dá Para assistir de boas É um areia que dá Para assistir de boas Não tem Não tem essa Hipersexualização Aquela Foco nos peitos Na bunda Essas coisas assim Sabe? E eu gosto disso também Porque Food Wars agora É um dos meus animes Favoritos Mas no começo Eu só fiquei meio assim Por causa das Das cenas De deles comendo As comidas E ficando sem roupa E tal Mas todo mundo fica sem roupa lá O prazer é dar comida É E eu acho que Quintessão É um rarinho Um pouco mais inocente E eu espero que ele Mantenha essa inocência Porque é isso Que é divertido de assistir Outro anime Que a gente está assistindo A gente já falou Nosso vídeo de séries Desse mês Do mês de janeiro Na verdade É Promised Neverland É um dos animes Que está mais altos Assim na questão De popularidade Nessa temporada Porque tem uma história Muito atrativa E Apesar disso tudo Eu ainda acho Que ele está um pouco Ele podia ser um pouquinho Mais criativo visualmente A trama Acompanha a história De um orfanato Que fica no meio De uma fazenda Que eles são cuidados Por uma mãe E que do nada Eles descobrem Um segredo obscuro Terrível Que vai mudar A vida deles Para sempre E a partir dali Eles precisam Tentar fugir Desse orfanato Basicamente isso As crianças São super inteligentes As crianças mais velhas Algumas são super inteligentes É, algumas Mas eles são treinados Para desenvolverem A inteligência Os protagonistas são super inteligentes É, os três protagonistas principais São super inteligentes Mas eles são treinados Para serem rápidos Para desenvolverem O corpo deles E a mente deles De uma forma Muito Vamos dizer assim Japonesa quase Que é uma coisa bem Concentrada E É um anime Que tem Uma boa animação Eu fiquei bem surpreso Com a animação dele Eu gostei bastante Eu estava um pouco desconfiado Que não ia ter uma boa animação Mas faz Adapta muito bem Alguns quadrinhos Alguns quadros dele Com aquelas ideias surreais Que ele Que ele cria Porque ele tem muita conversa Ele tem muito diálogo Ele tem muita Interação entre os personagens Através de fala Através de conversa E no No mangá Eles costumam fazer isso Quebrando com bastante Informação visual E isso é muito legal No mangá Tu vê Tu vê que tipo O cara sabia como quebrar Esses balões grandes Dessa forma E no anime Tem alguns momentos Que eles adaptam muito bem E tem outros Que eles simplesmente Ficam câmera estática Personagem conversando E aí fica tipo Porra meu Sério? E essa é uma coisa Que eu acho Que eu não estou gostando E no Promised Neverland Porque eu fico muito perplexo Quando eu disse Que eu estava gostando Mais de Quinta Sechou Quintuplets Do que The Promised Neverland Que é essa questão De Ai eu fiz isso Mas eu fiz isso Para fazer isso Porque eu sabia Que ia acontecer aquilo E daí se acontecesse aquilo Eu sabia que ia acontecer aquilo Outro Aí eles ficam Ok Mas está sendo cada vez Mais complexo Os quebras-cabeças Que eles estão montando E eu fico tipo Sério? E uma coisa que é legal No mangá É que quando eles mostram Isso Eles mostram Que é como se fosse um jogo De xadrez Sabe? Tipo eles colocam Os personagens Como personagens No jogo de xadrez E ficam tentando Sempre adivinhar O que outros fazem Porque eles são muito inteligentes Então eles conseguem O Norman é o mais inteligente De todos O outro O Ray Eu não lembro Como é que é Qual é a habilidade dele Mas ele também é super inteligente E a Emma É para ser Atleticamente forte Então É legal ver É legal ver Eu gosto de ver Essas questões O problema é que Como eles contam isso Sabe? Eles sentados Conversando Para mim não é uma forma legal De contar a história Tem que contar ela mais visualmente Tu pode aproveitar mais visualmente E eu fico Olhando eles conversando Eu fico pensando O que ele podia ter feito Para tornar mais interessante Essa cena Mas tudo bem Quando tem que focar Nas emoções dos personagens Por exemplo No último episódio Tem uma cena Onde os personagens Ficam muito puto da cara A animação é muito linda É mesmo Tipo tu vê Tu vê ele transpirando A emoção Então isso é muito tri Nas cenas de ação São muito legais As imagens E também nas cenas Onde tem esse grande segredo revelado Tem umas coisas muito bem feitas A tensão é bem construída Eu acho também Que a tensão é bem construída Tu fica realmente tenso Mas é Esse é o pequeno É muita exposição É uma exposição E o mangá é assim também Só que ele consegue Driblar isso visualmente E é isso que eu queria ver mais Estou esperando para ver Como é que vai ser Porque agora Agora as coisas vão começar A encrespar para o lado deles A partir desse sexto episódio Até o final da temporada Provavelmente eles vão ter fugido Já do orfanato Acredito eu Porque é o arco Que nem no mangá Que está no terceiro Aqui no Brasil A gente não viu ainda Mas provavelmente agora no quarto Eles devem estar começando A chegar nesse ponto No ponto neurálgico Dessa temporada E eu espero que fique melhor Porém ainda é uma série muito boa Muito acima da média E a abertura dela está Ó A abertura é bem legal Com a Overworld Tocando A Overworld fez a trilha também Da quarta temporada De Boku no Hero Então procurem Pelo menos a abertura Para vocês verem Para ver se vocês se empolgam Acho que vocês vão gostar E falando em série Com a abertura maravilhosa E que é completamente O oposto De The Promised Neverland É ação Atrás de ação Atrás de ação E pouquíssima exposição É Dororo Essa é a série Que eu estou mais gostando Nessa temporada É com certeza Sem sombra de dúvidas Dororo Sim A animação é ótima A história É muito interessante E eu acho que é isso Que leva Que leva a frente Que faz a gente ter vontade De voltar Semana após semana Para assistir E a abertura é maravilhosa Só de Eu estou aqui Vensando a minha cabeça Para a gente estar ouvindo A gente vai na abertura A gente fica ouvindo a música direto É do É criado É baseado num mangá Criado pelo Osamo Tezuga Que é Querendo ou não O maior artista de mangá De todos os tempos O maior O criador do mangá Como a gente conhece hoje E o cara que basicamente Deu início ao anime Com Astro Ball E outros animes Outras histórias Que são bem clássicas E Dororo É uma história Completamente diferente Das histórias Que ele conta normalmente Porque ele tinha Histórias mais infantis Tinha mangás Um pouco mais Algumas vezes Com temas mais adultos Mas nada tão pesado Como Dororo trata Apesar do nome do anime Ser Dororo A história não é sobre o Dororo O Dororo encontra Esse samurai Que mata demônios Durante o Japão Feudal E ele tem um segredo E uma história Muito bizarra por trás De porque que ele é Como ele é E o Dororo vai aprendendo Isso aos poucos Porque esse samurai Não tem como Nem falar pra ele O que aconteceu com ele Ele só vai acompanhando ele Nessa jornada Dele matando esses demônios Na época do Japão Feudal E a gente sabe Qual é a história desse samurai Desde o primeiro episódio E a gente não quer entregar Porque é muito chocante É bem chocante É bem chocante Então é legal Vocês se chocarem Descobrirem por conta própria Visualmente violento E ele tem uma história Muito pesada também Porque se trata De um período Onde havia muito conflito Entre os shoguns do Japão E então Toda a história Envolta nessas guerras Que aconteciam E como isso afetou as pessoas E ao mesmo tempo Tem os demônios Que percorrem o Japão E eles também Atormentam as pessoas Então assim Então Todas essas coisas Que acontecem Estão ali atormentando As pessoas estão vivendo Um verdadeiro inferno Sabe E o Dororo Tá acompanhando esse cara Que não Que ele não sabe De onde veio Não sabe por que tá ali E ele tá lá Enfrentando os demônios Basicamente Porque ele consegue Ver os demônios Que são uma listra vermelha E ele consegue ver As pessoas que são Uma listra sem cor Ele consegue ver plantas E tal Mas ele só consegue ver sombras Ele não vê as pessoas Ele não vê tudo como é realmente Então Ele começa Ele se afeiçoa A esse cara E começa a ajudar ele Por algum motivo Enfim E é legal que são Histórias episódicas Contando sobre os demônios Que eles estão enfrentando Algumas vezes Com mais de uma parte Então Elaborando um pouco Mais sobre essa história E E as pessoas que eles conhecem No meio do caminho também Que são Vítimas Desse mundo Verdade E aí tem alguns momentos Assim Agora no último episódio As coisas ficaram bem pesadas Assim O anime O anime foi pra um lugar Que eu não imaginei Que ele fosse ir E Bem chocante Mas é ao mesmo tempo Assim Extremamente cativante Essa era a palavra Que eu tava tentando me lembrar É extremamente cativante Esse desenho Exatamente É um anime Bem aliado A qualidade A qualidade da animação Uma abertura incrível E uma história Tem 7 reais por mês Dá pra conferir E por fim Uma história bizarra De um casal de amigos Vamos dizer assim Que são os dois líderes Dos estudantes De uma escola De elite Ela Uma Trilionária Filha de um trilionário Na verdade E ele Um garoto simples Que conseguiu chegar Nesse Nesse posto alto Os dois Gostam um do outro Mas Por algum motivo Bizarro na cabeça deles Eles acreditam Que se Um deles confessar O amor pelo outro Eles vão ser Eles vão perder o poder No relacionamento deles E eles vão ter que ficar Fazendo as coisas Que os outros não gostam Como carregar sacola Lavar a louça Fazer a comida Preparar a marmitinha No começo do dia Pros dois Então por causa disso Eles se recusam A admitir que um ama o outro Ou se declaram pro outro E eles ficam fazendo Um monte de esquemas E operações Pra tentar fazer o outro Se declarar pra ele E o humor Tá todo nisso Porque Eles tratam de uma forma Tão séria Como se fosse um jogo De espionagem Dois espiões Tentando ferrar o outro Descobrir quem o outro é E o narrador Fica falando as coisas Dizendo Ele preparou tal coisa E tal E faz todo o esquema E mostra as reações deles Na cabeça deles E eles tentando lidar E ele é muito bom Em tentar descobrir Tentar reagir Ao que ela tá planejando Porque ela é extremamente Meticulosa e calculista E ela sempre planeja Com muita antecedência Tudo que ela vai fazer E ele tenta sempre Arrumar dentro do negócio Os dois são muito inteligentes Eles conseguem reagir De uma forma muito inteligente Ao que acontece E pra cagar tudo isso Ainda tem uma personagem No meio Que é meio Burrinha Vamos dizer assim Que de burrinha Ela não tem nada Porque ela domina Francês e outras quatro línguas Então tipo Ela não é burra Ela não é burra Ela só é distraída Ela é ingênua Ingênua eu acho que é a palavra Ingênua e distraída Porque ela não nota As coisas que estão acontecendo Ela não nota Na cara dela É, tá os dois ali Fazendo tudo isso E ela tipo Meio que sempre tá ali Sempre acaba sendo O elemento do caos Que acaba estragando Com os planos deles E é muito divertido Cara Eu não lembrava De rir tão alto Numa série Tão seguidamente Assim Porque tipo Tá, tem animes Que tu ri e tal São os humor Meio corki Mas esse tem os Humores Um humor visual Incrível E as tramóias deles São tão patéticas E tão ridículas Tipo Meu Deus Por que que eles Estão fazendo isso E aí Tu Tu só timide Tem um episódio Muito engraçado Que eles estão tentando Descobrir Se eles vão pra praia Ou pra montanha E ele quer ir pra montanha Porque se ele estiver Na montanha Aí vai ter um momento Onde vai ter as estrelas E ele vai falar Das constelações E ela vai se apaixonar por ele Mas ela quer ir Tipo Ir pra praia Porque daí na praia Ela vai poder Ficar de biquíni E ele vai olhar Pra ela de biquíni E ele vai se apaixonar Só que daí tipo Ele não quer ir pra praia E ele fica tentando Não Não deixar ela ir pra praia Porque ele não sabe nadar Então tipo Ele tá com medo De passar vergonha E não saber nadar Só que daí ela se liga Na metade Porque essa amiga deles Vai junto E essa amiga deles Tem muito mais peito que ela Então tipo Ela vai ser uma Ela vai Ela é uma tábua Ela acha Então ela acha Que ele não vai gostar dela Porque ela é uma tábua E a outra peituda E aí tipo Ela decide Não vamos pra montanha Só que daí Ela tinha convencido ele A não ir pra montanha Porque tem muitos insetos Na montanha E ele disse Não vamos pra pra praia E aí fica essa patétice toda Dos dois assim E é muito Muito engraçado Mas é tudo muito Muito bem feito A animação é muito boa Tudo é muito Os personagens são ótimos O roteiro é muito legal E é um As histórias são muito boas Aquela história dela Eles são tudo skets né Dela querendo ir A pé pra escola Foi muito bom Ah sim E aí tipo Ela pega E ela mesmo Fura o pneu do carro Pra poder sair com ele Pra ninguém buscar ela E ela poder ir com ele E aí tem todo um episódio Sobre eles tentando dividir O guarda-chuva E tem uma que ele Que ele usa a orelhinha de coelho E ela não consegue Porque ela tá usando Orelhinha de gatinho E ele fica tipo Louco pra dizer pra ela Que ela tá linda E aí tipo A outra pega e manda ele Colocar também as orelhinhas E ele coloca E ela fica louca Pra dizer pra ele Que ele tá lindo Mas os dois Não pode Porque eu não posso perder Minha posição de poder Eles são tão patéticos Tão patéticos Mas é tão divertido Que Que paga tudo Bom, esses são 5 animes Que a gente escolheu Pra falar pra vocês Nessa temporada Que a gente tá amando Que a gente quer que vocês Confiram também Porque são muito bem feitos Se vocês tem algum anime Que vocês estão assistindo E querem contar pra gente Deixa aqui nos comentários Deixa um like no vídeo Pra que a gente faça mais vídeos Sobre anime A gente adora falar sobre anime Mas a gente quer que vocês também Nos deem opiniões Sobre o que vocês gostam E claro Se inscreve no canal Pra gente fazer mais vídeos Como é esse toda semana Até mais Tchau